Olá, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo falarei um pouco sobre o número de diagonais de um polígono. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Uma diagonal é um segmento que liga dois vértices não consecutivos de um polígono. Por exemplo, ligando o vértice A ao vértice C, você tem aqui a diagonal AC. Aí você tem aqui a diagonal AD, você tem uma diagonal AE, AF, AG, AH e pronto. Essas são as diagonais que partem do vértice A neste caso. Existe uma fórmula que te permite calcular muito rapidamente o número de diagonais de um polígono. O número de diagonais é igual a N vezes N menos 3 sobre 2. Nesta fórmula, N corresponde ao número de lados ou o número de vértices, que é o mesmo. Então, veja só como é que ficaria neste caso. Quantos lados a gente tem aqui neste polígono? Bom, a quantidade de lados é igual à quantidade de vértices. Veja só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, este polígono possui nove vértices, de onde podemos concluir que ele também possui nove lados. Trata-se de um eneágono. Então, basta substituir N por 9 nesta fórmula. Vamos fazer isso. Em vez de N, eu coloco 9 bem aqui e eu vou multiplicar por... Em vez de N, eu coloco 9. Então, vou multiplicar por 9 menos 3. O resultado ainda vai ser dividido por 2. Eu vou realizar primeiro a operação que a gente tem aqui dentro dos parênteses, isto é, 9 menos 3, que é igual a 6. Eu escrevo aqui. E vamos em frente. Se você quiser, você pode simplificar antes, mas eu vou fazer assim, 9 vezes 6 é 54. E 54 dividido por 2 é igual a 27. Então, o eneágono possui 27 diagonais. Então, se você quer simplesmente calcular o número de diagonais de um polígono, você pode utilizar esta formulazinha aqui. O número de diagonais é igual a N vezes N menos 3, tudo isso sobre 2, em que N corresponde ao número de lados, que é o mesmo que o número de vértices. Então, este polígono tem 9 vértices, ele tem 9 lados. Neste caso, N vale 9. Se você quiser entender por que esta fórmula é deste jeito, não é muito difícil. Para entender o raciocínio, vamos pensar em N como o número de vértices. Este polígono tem 9 vértices. O vértice A foi ligado com todos os outros vértices, exceto com 3. Quais? O B, o I e o próprio A. Então, cada um dos N vértices é ligado com N menos 3 vértices. Porque, por exemplo, se você pegar o vértice B, ele vai ser ligado com o D, com o E, com o F, com o G, com o H e com o I. Veja só, o B foi ligado com todos os outros vértices, exceto com o A, com o C e com o próprio B. Então, ele foi ligado com todos os outros vértices, exceto com 3. Isso acontece para cada um dos vértices. Então, cada um dos N vértices é ligado com N menos 3 vértices. É por isso que a fórmula é deste jeitinho aqui. E por que a gente divide por 2? Boa pergunta! A gente divide por 2 porque, se você prestar atenção, por exemplo, a diagonal AC foi contada uma vez por ter saído do vértice A, e outra vez ela vai ser contada por sair do vértice C. Então, para compensar isso, a gente divide por 2, senão a gente acaba obtendo o dobro do número de diagonais. É por isso que a gente divide por 2. Então, a justificativa é esta. A gente tem N vértices, de cada vértice partem N menos 3 diagonais, e a gente tem que dividir por 2 para que uma mesma diagonal não seja contada duas vezes. Agora, eu vou colocar na figura as outras diagonais que a gente ainda não representou. Prontinho! A figura não fica linda? Se você concorda, deixe aquele like, deixe também um comentário com uma carinha sorrindo. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, deixe um comentário dizendo quantas diagonais tem o octógono, o polígono com oito lados. Deixe um comentário respondendo essa pergunta. Eu vou gostar de ver. Se você desenhar o octógono e todas as suas diagonais, publique uma imagem no Instagram e marque o nosso perfil, Matemática com Demóclis. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho